Olá pessoal, esse é mais um Fala Carnão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E agora é prateleira de cima por vários motivos. Primeiro, e o principal deles, é que eu estou falando com o Mauricinho Fraga Filho, presidente da Acre Pará. Segundo, porque é prateleira lá de cima, ele está lá no Pará e está isolado faz 100 dias na fazenda. Ô Mauricinho, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carnão, estava com saudade de você. Ô Carlão, é sempre um prazer falar com você, né? Eu não sei se você lembra, eu sou dos primeiros cinegrafistas do Fala Carnão, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu fiz um, eu te filmei dentro do Rio Tocantins, né? Eu acho que foi o primeiro Fala Carnão aquático. Ah, é verdade, rapaz. E você sabe que foi mesmo um dos primeiros, eu acredito que, só não foi o primeiro, mas deve ter sido assim, o terceiro, o quarto, o Fala Carnão. Portanto, gente, olha só como o Fala Carnão tinha que ser um sucesso, realmente, porque, olha, um cinegrafista desse padrão é sucesso garantido, viu? Pará e sim, como é que está a vida aí? Ué, eu tenho, ainda tenho pai e mãe, né? Meu pai está com 85 anos, minha mãe está com 81, e meu pai mora em São Paulo, nós estamos aqui na fazenda aqui do Pará, né? Em Xinguara, município de Xinguara. Então, você aproveita que a família toda veio pra ir. Isso, meu pai, lá no dia 19, 20 de março, veio pra cá, tem um filho meu que mora aqui, eu vim pra cá também, minha esposa veio, teve que sair, mas nós estamos aqui de centenas já, né? Como você fala, já faz mais de 100 dias que nós estamos aqui, nós fechamos a fazenda, montamos um esquema de isolamento, tem dois funcionários pra fora, que são encarregados de trazer a mercadoria que precisar, e praticamente não entra ninguém. Funcionário nenhum aqui sai, fica todo mundo aqui dentro. De vez em quando tem algum caminhão que vem, trazer um gato, alguma coisa, mas nós estamos muito bem isolados, contratamos uma enfermeira, e até agora não temos nenhum caso de Covid aqui dentro da fazenda. Ô, Maurizinho, qual que é a sua história com o Pará, né? Porque você tem uma história longa com o Pará, começando pelo seu pai, né? Que é um dos pioneiros aí, eu queria que você contasse essa história. É, o meu pai, ele é da região de Bauru, então o avô dele tinha fazenda em Bauru, coisa pequena, né? O pai dele tinha fazenda lá na região de Bauru, meu pai teve fazenda na região de Bauru, e em 73, meu pai resolveu vir conhecer aqui o sul-sudeste do Pará, essa região de Marabá, Xinguara, e acabou gostando, comprou a fazenda aqui, e ele começou a crescer aqui, e chegou uma hora que ele achou, entendeu que era uma melhor opção vender tudo que ele tinha lá em Bauru e aumentar aqui. Então, hoje, meu pai mora em São Paulo, mas tudo que ele tem está aqui no Pará. Aí, em 90, quando eu me formei na faculdade, eu vim e morei cinco anos aqui na fazenda, aqui na fazenda do meu pai, né? Fiquei cinco anos morando aqui, eu achei importante estar no dia a dia aqui para aprender as coisas, né? Aí, em 95, eu fui para São Paulo, fui morar em São Paulo, comecei a trabalhar com o seu amigo, cara, lá da Agropecuária Corona, então eu peguei aquela fase do Limousin Corona, do Buzerá Corona, eu peguei tudo. Foi lá que está nos conhecendo, né? Isso mesmo. Exatamente, foi lá. Eu estava pensando esses dias, quanto tempo faz que eu conheço o Carlão, né? A Publique já fez recentemente 30 anos, eu estava no aniversário dos 10 anos da Publique, quando você levou lá o touro, o limousão, o EQ, na Avenida Paulista, naquela época a gente já se conhecia. Eu fiquei, acho que, 18 anos morando em São Paulo, vindo para cá, voltando, e depois, em 2012, eu desmamei os filhos, né? Todo mundo, quando os filhos crescem, os filhos saem de casa, né? O meu foi o contrário. A hora que os filhos cresceram, eu e a mãe deles saímos lá de casa, e nós íamos morar aqui no Pará. Então, desde 2012, que eu estou aqui no Pará, ajudando meu pai, montei um escritório de compra e venda de gado. E eu falo que, assim, o homem não é o que ele é, o homem é a quantidade de amigos que ele tem. E o Maurizinho é o homem que manda aí no Pará, né, noizinha? A turma gosta muito de você aí, você tem uma história muito importante e muito rica aí no Pará, especialmente de relacionamento com esse público de todos, né? Pois é. Graças a Deus, eu tenho essa facilidade de conversar com as pessoas, de entrosar. Então, a gente acaba... Primeiro que eu herdei tudo o respeito que o pessoal tinha pelo meu pai, eu herdei isso aí, né? Quando eu cheguei aqui, eu já era conhecido pelo meu pai, né? E aí a gente vai morando aqui, vai se relacionando, vai vendo, até eu não sei... Esses dias eu vi aquele filme da BAE, você lembra que um filme que você fez com a BAE? Eu lembro, claro. Com pecuaristas de algumas regiões. Isso, lembro bem. Eu participei, eu fui o pecuarista do Pará aí, que fiz o primeiro da série do filme, né? Foi muito bom. Foi muito bom, foi muito interessante. Deixa eu te falar, a gente andou junto aí por esse Pará bastante, né? E eu queria saber o seguinte, o que que nós... Principalmente foi o ano 2012, né? Quando nós fizemos aquele primeiro encontro do Pompastagem aí, na época. E depois nós andamos aí, três anos, 2012, 2013, 2014, nós fizemos vários eventos juntos aí no Pará. E eu queria saber o seguinte, o que que mudou no Pará, assim? Melhorou? As estradas do Pará continuam iguais? Elas melhoraram? O que que aconteceu de lá pra cá? Não, melhorou bastante, né? Melhorou tudo. Quando, quando meu pai veio pra cá, quando eu vim morar aqui no Pará, e foi em 95, pra eu falar no telefone, por exemplo, eu tinha que andar até 100 quilômetros, né? Internet não existia. Quando eu... O avião em Marabá, ele era três vezes por semana, né? Segunda, quarta e sexta chegava o avião em Marabá. Então, quando você pegava um jornal de dois ou três dias, era tudo novo, né? Era novidade. E aí veio a internet, hoje pega, tem lugar da fazenda aqui que até celular pega. Então, a comunicação melhorou muito. As estradas melhoraram muito, tem estrada ruim ainda, mas melhorou muito. A questão de frigorífico, nós estamos muito bem abastecidos aqui de frigorífico, melhor do que algumas regiões do Mato Grosso. Melhorou bastante aqui, tá? Eu acho que eu tô muito satisfeito. E deixa eu te falar, bom, a verdade é o seguinte, com essa sua trajetória e você, até eu me lembro, participei um pouco disso, a gente conversou muito sobre essa história toda da fundação da Acre Pará, que é a Associação dos Criadores do Pará. E eu me lembro que tinha um benchmark aí, que você sempre escutava e a gente viu o sucesso que é a Acrimat do Mato Grosso. Isso foi uma inspiração pra vocês desenharem a Acre Pará. Me conta como é que foi esse processo e como é que ela tá hoje. É, eu tenho um amigo meu de faculdade, é o Chico Manzi. O Chico Manzi é diretor lá da Acrimat. É, Chico Manzi, já teve aqui no... já teve conosco no Fala Carlão aqui, ó. Aliás, vou mandar, ó, coloca a entrevista com o Chico Manzi aí também no link aqui. O Chico Manzi é meu colega de faculdade e é daqueles colegas que a gente, daqueles amigos que a amizade continuou forte aí depois da faculdade. E a gente encontrava muito na Exposebu, lá em Uberaba, e ele sempre falava da Acrimat, e vamos criar um Acrimat no Pará, vamos criar um Acrimat no Pará. E aí eu vim morar aqui e aí surgiram esses grupos de WhatsApp e nós abrimos, criamos aqui um grupo de pecuaristas. E entraram algumas pessoas importantes do governo, secretários do desenvolvimento, do Adinam, tinham umas discussões muito boas dentro do grupo e no governo passado, o governo do governador já tem. E a Federação da Agricultura aqui fazia oposição ao governo, né? Então, o pessoal do governo acabou puxando a gente, nos chamou em Belém para fazer algumas reuniões e tal. E dali surgiu a Acrimat. Eles nos deram muito apoio. Nós fizemos uma intercorte em Marabá, que foi um sucesso. E de lá para cá, a Acrimat vem crescendo, com alguma dificuldade, né? Mas para esse ano surgiu um projeto muito importante para a pecuária para isso. Porque, através daquele taque da carne que os frigoríficos fizeram com o Ministério Público, que existem algumas exigências que são mais restritivas do que o Código Florestal. Então, o que está acontecendo? As pessoas que vão tendo algum passivo, alguma coisa, eles vão sendo excluídos do processo. E o Estado é extremamente ineficiente na regularização ambiental. Não consegue regularizar essas pessoas e trazer por fora. Vai só excluindo, excluindo, excluindo. E, graças a Deus, nós temos, assim, um acesso muito bom ao Ministério Público Federal. Principalmente através do nosso amigo Mauro Lúcio Costa, né? E nós estamos, e o Jordão, o Timo também. A Acrimat está criando um sistema junto com o Jordão e com o apoio do Ministério Público Federal para poder trazer esses pecuaristas de volta para a cadeia, para poder vender para o frigorífico, né? Eu acho que esse é o grande projeto da Acrimparada. Maravilha. Ô, Maurício, nós estamos chegando no final. Já conversa boa, vai. Ó, boa o negócio aqui, viu? Hoje, quantos criadores, quantos pecuários participam aí da Acrimparada? Nós temos por volta de 200. É? E, é, uns 200 que participam. A gente precisa aumentar isso aí. Eu acredito que, quando começar a funcionar esse projeto, deve funcionar até o final do ano. Eu acho que muita gente deve entrar. Deixa eu te falar, o pessoal aproveitou a pandemia aí, que o seu mandato ia acabar esse ano aqui, e o pessoal aproveitou a pandemia e já renovou o seu mandato por mais uns três anos, é isso? O meu mandato, ele venceu agora, recentemente, e, por conta dessa pandemia aí, ainda nós não conseguimos fazer eleição. O estatuto nosso, ele permite só uma reeleição. Mas eu gostaria que outra pessoa assumisse. A gente continua junto. Mas eu acho importante essa rotatividade de presidência. É isso aí. Também acho. Maravilha. Então, ó, o Maurício, superobrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. O nosso programa já foi pro Belelé o nosso tempo, se entendeu? A conversa é sempre muito boa. Muitíssimo obrigado pela sua presença e muitíssimo obrigado de público pelos primeiros, por ter sido o cinegrafista dos primeiros, Fala Carlão. Você vê que deu sorte, uma barbaridade, né? É sempre um prazer estar junto com você, Carlos. Estando junto com você, a gente aprende muito. Você pode contar comigo a hora que você precisar. Um abração. Obrigado. É isso aí, pessoal. Se você estiver no Facebook, deixa logo aí seus comentários, deixa o seu like. Se você estiver no YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho pra você receber todas as nossas notificações, deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos. E se você estiver nos vendo através da audiência internacional e nacional do nosso querido SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.